Alimentação vegetariana ou vegan para as crianças? Pois esse é um assunto um bocadinho difícil, principalmente nos primeiros anos de vida. Depois em idade escolar é mais fácil, até temos recomendações da Direção-Geral de Saúde nesse sentido. Agora, nos primeiros 2, 3 anos temos de ter aqui alguma cautela. O primeiro aspecto que eu gostava de realçar é o que é uma alimentação vegetariana, porque temos num extremo a alimentação vegan, em que não se consome nenhum produto de origem animal, mas também temos alimentação ovo-lacto-vegetariana, que é muito mais equilibrada do ponto de vista nutricional, principalmente quando falamos em crianças que estão com um crescimento e um desenvolvimento muito grandes. Posto isto, vou tentar passar um bocadinho as recomendações que nós temos neste momento, porque há poucas sociedades científicas a deborçar sobre este assunto, fazem todas um bocadinho aspargata, dizem, não é mais aconselhável, se quiserem tudo bem, mas têm que ser vistos caso a caso. E a verdade é um bocadinho essa. Agora, aquilo que nós sabemos é que até aos 2 anos de idade, o nosso cérebro atinge 80% do tamanho de um cérebro adulto. O corpo cresce imenso, a velocidade de crescimento nunca é tão grande como nos primeiros 2 anos. E, portanto, as necessidades nutricionais são claramente diferentes das necessidades de uma criança mais velha, de um adolescente ou de um adulto. E, portanto, não podemos fazer taba rasa disto. E é por isso que, neste momento, a Sociedade Europeia de Nutrição Pediátrica desaconselha dietas restritivas nos primeiros 2 anos. E essa é a minha postura e é também a recomendação da Sociedade Portuguesa de Pediatria, da maior parte dos pediatras. Agora, claro que aqui tem que haver espaço a variações individuais. Se os pais disserem, nós, por questões ideológicas, queremos que o nosso filho seja vegano, apesar de não ser o mais aconselhado do ponto de vista nutricional, é possível tentar colmatar algumas falhas nutricionais de outra forma. Mas a mensagem, eu acho que deve ser clara, até aos 2 anos, dietas restritivas são desaconselháveis. A partir daí, eventualmente, podem ser consideradas, se os pais assim o entenderem. Se for uma dieta ovo-lacto-vegetariana, já não coloque essas questões. Porque temos o ovo, temos os produtos lácteos, que nos vão dar alguns dos constituintes que nós precisamos para o crescimento das crianças. Quando falamos mesmo dos vegans, e como eu estava a dizer há bocadinho, partindo do pressuposto que essa é uma vontade clara dos pais, e que nós, como é lógico, devemos respeitar, porque a decisão é sempre dos pais, a nós cabe-nos informar. E depois tentar ajudar, respeitando, se for mesmo essa vontade, o que é que nós temos que perceber? Que há algumas carências nutricionais próprias deste tipo de dietas que nós devemos estar atentos, nomeadamente a vitamina B12, o ácido fólico, o zinco, que é um mineral que as pessoas não ligam muito, e que nos colocam algumas questões, que é, por um lado, eventualmente ter que fazer análises de rotina para perceber se existe alguma carência nutricional. E isto acaba por ser um bocadinho desconfortável para o bebê ou para a criança. Temos que pensar se vale a pena, se a partir dos 2, 3 anos, já a decisão será diferente. E, por outro lado, muitas vezes temos que suplementar também com esse tipo de vitaminas que estão em falta. O que acaba por ser pouco lógico, quando se busca uma dieta o mais natural possível, estar a suplementar com vitaminas sintéticas, ou produzidas em laboratório, o que é que seja. Por isso, eu acho que faz sentido que os pais pensem um bocadinho, e se não for um sacrifício muito grande para os pais, aguardar pelos 3 aninhos, e aí é mais fácil aproximar uma dieta vegetariana às necessidades nutricionais de uma criança mais velha. Se for antes, temos mesmo que decidir caso a caso. Mas tem que estar muito atentos e em união com o pediatra também. E o principal conselho é que tem que se procurar alguém que tenha experiência neste tipo de situações, que é muito pouca gente. Um nutricionista tem experiência em bebés pequenos com dietas restritivas. Não é fácil, não é um nutricionista qualquer, como também não é um pediatra qualquer que consegue fazer um aconselhamento adequado, porque, mais uma vez, nós não temos recomendações científicas, internacionais e das sociedades que nos digam que deve-se fazer assim, assim ou assim. Temos que ir adaptando, monitorizando o crescimento e o desenvolvimento e depois, com bom senso, tentar escolher o melhor caminho.